Música De Deus tu és deleita, e já de Jesus O teu divino preste a glória até com luz Prepara-me, pois ele, muito breve, voltará A glória que te espera, já preparada está Música Com celestias a todos, espero o teu Senhor Vestida de justiça, lindo divino amor Digileta, eis de Cristo, que vida te doou Afim de resgatar-te, seu sangue e teu amor É grande a tua glória, igreja de Jesus Consagra-te a ele, andando em sua luz Em breve no seu reino, glorosa entrarás E a base do esposo, o céu contemplará Em breve no seu reino, eis de Cristo, que vida te doou Em breve no seu reino, eis de Cristo, que vida te doou